E escudo vermelhos? Vai Tiago, ganha cegueiros. O Batman não tem escudo e ele pode ter escudo vermelho. Está a ganhar. Por que eu nem tenho escudos? Está a ganhar. Estás a ver? Eu sei o futuro Tiago. Estás confiando. Está aqui uma Jump Tower. Ai eu te testo esta merda. Ok, para dar um exemplo. Tipo, um soldado normal tem tipo 150 de vida. Um Euro tem tipo 750. Eu não acredito. Este gajo pode estar frente dos meus tiros e eu vou tratar. Como é que eu escapei não sei, mas eu não tenho nada para me curar. O quê? O som atrás de mim. Tiago vem aqui já. Isto está tudo aqui. Não está tudo aqui umainha de frente. Eu quero sair. Que a arma até que eu não escudo. Não foi. Eu quer ir. Não. Não. Não ou não. Seguiu. Eu já saia. Não. Não. Eu ganhei a batalha. Dois contra um, eles usam a luta em cima de mim. Tinham todos vida e eu não tinha vida. Ninguém sabe agora. Fá com Deus. Tu dás carry, tipo, que me serve. Tudo, mandaram luta em cima de mim, saltaram-me para cima de mim. Está aqui o que será eles? Eu fui encolado por duas timas, WTF.